Apoio cultural. Faça pós-graduação Unifor. Agora com cursos em EAD. Mais informações, Unifor.br Viver Mais no ar e hoje olha só com quem eu tenho a alegria de tomar um café com a Yelu Felício. Um brinde à vida. Yelu, seja muito bem-vindo a Viver Mais. Gratidão, querida. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você, participando desse programa maravilhoso. Obrigada. A Yelu Felício é yoga terapeuta e instrutora de Enneagrama. Então, Yelu, a yoga a gente tem uma ideia superficial do que seja. A terapia também. Quando junta a yoga e a terapia, como é esse trabalho? Então, eu gosto de explicar que nós estamos aqui de passagem nessa vida humana. E nesse processo de passagem, a gente está aqui em estágio de desenvolvimento e aprendizado. E que estágios são esses? A gente precisa, primeiramente, construir uma sensação que vem de dentro, de base, de ancoramento, de grounding, aonde eu me sinto segura, uma segurança que vem de dentro, não é de fora. E pra você encontrar esse lugar de segurança interna e de eixo, você precisa aprender a habitar no próprio corpo. Quantos de nós, assim, como que é fácil a gente se perder? A gente se distrair? Se dispersar. Se dispersar, né? Nesse mundo tecnológico, então, é muito fácil a gente se dispersar. Então, o yoga nos ensina a voltar pro nosso eixo. A nos centrarmos e encontrar dentro de nós mesmos esse lugar de segurança interna e de habitar em si mesmo. Um outro estágio importante de desenvolvimento humano é as nossas relações. O quanto que a gente precisa, realmente, cuidar das relações, seja profissional, familiar, íntima. Isso demanda lidar com as próprias emoções. E nem sempre a gente consegue lidar com as emoções. Às vezes, tipo, eu tenho que seguir em frente, não dá pra sentir. Então, eu vou colocando ali, debaixo do tapete. Só que isso vai ficando dentro, vai ficando registrado no corpo. E também, um outro estágio muito importante é a gente ter noção de potenciais e limites. Todos nós temos potenciais e limites. E quando a gente tem isso de uma forma consciente e clara, isso nos ajuda a entregar o melhor de nós à sociedade. Pra servir, então, por exemplo, um médico que vai servir cuidando da saúde do outro. Eu, como yoga terapeuta e instrutora de Enneagrama, me dedico a servir, a ajudar as pessoas a cuidar do seu ser. O seu ser em essência. E como é, digamos assim, a consulta na prática? Como é o processo pra esse conhecimento, pra esse equilíbrio por meio da yoga terapia? Então, o grande diferencial é que tudo isso que eu te falei, né, desses nossos estágios de aprendizagem, de desenvolvimento, a gente precisa de um veículo pra vivenciar tudo isso. E o veículo é o corpo físico. Então, o corpo é que nos possibilita vivenciar tudo isso. E aí, o processo, o nosso trabalho é muito a nível de corpo, porque tudo está registrado no corpo. Os yogas falam, fazem uma analogia do nosso corpo como se ele fosse um pote. Um pote, ele não contém? Sim. Então, a gente vai enchendo. A gente vai enchendo esse corpo com alimento, com o ar que a gente respira, que nem sempre a gente libera, com padrões de pensamento e emoções, e às vezes a gente vai ficando poluído internamente. Então, é preciso fazer uma purificação, uma faxina que acontece de dentro pra fora. Pra fora. Aí, por exemplo, eu quero, eu chego lá, doutora Elu, eu estou com o meu pote já pra explodir, né? Tá assim, transbordando. Aí, como é o processo? É isso mesmo, as pessoas chegam com o pote transbordando. Vamos aprender a respirar, porque nem sempre as pessoas respiram plenamente no seu potencial. Então, a gente precisa liberar esse ar que está preso e que tem relação com padrões de pensamentos e emoções. E aí, entra muito o Enneagrama, porque ele nos ajuda a compreender melhor nossos padrões de pensamentos e emoções. Então, é uma trilogia, yoga, terapia e o Enneagrama? Enneagrama? Então, a forma como eu trabalho, eu em específico, eu integro esses dois conhecimentos, essas duas sabedorias nesse processo. E a gente tanto oferece esse trabalho com aulas em grupo, como cursos em grupo, como sessões individuais num processo de mentoria mesmo, onde eu atendo individualmente e o aluno traz aquela demanda dele, aquela situação pontual naquele momento. Quais são, assim, os pontos que as pessoas mais querem melhorar? Qual é... ele chega com que tipo de problema, digamos assim? A ansiedade é o carro-chefe, né? A ansiedade, né? A ansiedade é algo que a nossa sociedade, ela vive coletivamente, né? E da ansiedade, ela vai puxando o gatilho pra vários outros sintomas, vários outros problemas, né? Às vezes, por exemplo, dor de coluna, tensão nervosa em algum lugar específico do corpo. Quer dizer, veja, tudo aquilo que a gente vai, que a gente não quer ver, que vai colocando lá debaixo do tapete... Ou dentro do pote. Ou dentro do pote, o corpo uma hora vai se finalizar. Pode ser com uma dor de cabeça, com distúrbios digestivos... Mas a ansiedade é o que as pessoas mais querem ter um equilíbrio, um controle. Porque é meio difícil, né, Elua? Você não ter ansiedade numa sociedade contemporânea como a nossa, com tantas cobranças, pra atingir esse equilíbrio. É necessário muitas sessões, muito atendimento pra esvaziar um pouco esse pote? Então, é muito boa essa sua pergunta, porque não é que você vai lá, resolve, volta, tá tudo... Ok. Ok. É um processo, a vida é processo. Então, essa faxina... Você não faz a faxina da sua casa? É a minha irmã quem faz. A nossa faxina interna, ela precisa ser diária. Então, a gente se esquece, sabe, de cuidar desse veículo, que é o corpo, que nos dá potência pra estar aqui, pra se realizar, pra viver. Pra fazer essa limpeza diária, é preciso procurar um profissional como você? Ou teria algumas dicas que a gente pode ir se iniciando em casa, no dia a dia? Eu gosto muito de usar a palavra, assim, a gente precisa aprender a ter recursos internos pra se autogerenciar, né? Você falou sobre a dificuldade do equilíbrio e, de fato, o equilíbrio, ele não é uma coisa estática, é dinâmico, né? Então, é muito importante que a pessoa, ela comece... Eu gosto de ensinar esses recursos aos meus alunos, pra que eles sintam que eles têm recursos pra fazer essa organização, essa faxina no seu dia a dia. Mas é claro que essa orientação e essa condução e a sessão que a gente oferece, ele jamais vivenciará isso sozinho. Tem que ter o seu acompanhamento, a sua orientação. É diferente, até porque, assim, o nosso espaço, ele também tem um campo energético ali. Então, o aluno entra nesse campo e a gente vai propiciar, é um campo que vai propiciar toda essa purificação, essa liberação. E o aluno encontrar também um espaço de segurança e acolhimento pra realizar essa liberação. Que tipo de pessoa, assim, a ansiedade, você já colocou, que é o ponto que as pessoas hoje mais sofrem, né? E, Elô, o nível das pessoas, a idade, quem mais está buscando esvaziar esse pote? Quando eu escolhi o método de yoga-terapia, eu pensei exatamente nisso, porque, às vezes, as pessoas veem muito o yoga a partir de posturas, e posturas muito complexas, e posturas muito difíceis, e, na verdade, esse não é o propósito essencial de uma prática de yoga. É como eu lhe falei, uma das questões centrais é aprender a habitar no próprio corpo, porque muitas pessoas não estão dentro de si mesmas. Então, o yoga é para todos, qualquer idade, qualquer condição, o que a gente precisa, qual é a maestria de um profissional? É saber adequar as ferramentas que o yoga oferece, de acordo com cada demanda, com cada necessidade. Não é uma receita pronta, ah, eu fiz isso na IAM, vou fazer no Nestor, no Irã Carlos... Não, eu preciso entender o que é que o aluno, como é que ele chega. Muitas vezes, assim, às vezes a gente até, eu trago, na verdade, eu gosto muito, dentro do método, a gente trabalha com uma intenção, ela é muito importante, então eu trago a intenção, vamos supor que eu vou trabalhar nessa aula o eixo, a coluna vertebral. Mas eu pergunto, como é que você está chegando? Eu pergunto aos alunos, como é que eles estão chegando? Essa dor, por exemplo, está mais situada em que lugar da coluna? Então, eu vou mapeando o aluno a partir do que o corpo está informando, entende? Você vê como o corpo, ele é um canal de informação muito poderoso. O corpo fala? O tempo inteiro, mas a gente não para para ouvir. Não para para ouvir. Não dá essa pausa. O corpo tem que estar, ser preparado até para chegar em uma determinada postura. Eu não posso simplesmente chegar e já jogar aquela postura para um aluno, que ele pode, inclusive, se lesionar. É um processo, né? É, é um caminho. Nada na vida se constrói, tipo, as pessoas querem as coisas... Imediatismo, a tal da ansiedade, está bem associada, né? Aí diz, ah, eu fui em uma sessão, ela me botou de um jeito, outra, eu não senti nada, não resolveu nada. E ainda tem muita descrença, porque a pessoa não para para pensar. Aí entra a terapeuta... Processo. Processo. Estágio de desenvolvimento. E é importante entender e observar o que vai acontecendo. Então, e para que você tome consciência disso, é necessário cultivar um espaço de silêncio. Oferecer para o aluno esse espaço de silêncio, para que ele possa realmente se perceber. E, claramente, os alunos, eles pontuam, eu costumo dizer assim, que a gente muda o padrão vibracional de energia. Como é que você está chegando para a aula? Com que padrão vibracional? Dá para perceber isso, por exemplo, como é que está o ritmo respiratório? Como é que está o padrão de pensamento? Se está muito agitado? E como é que está esse padrão vibracional da energia no final da aula? Eles percebem claramente como isso muda. Quando termina, né? Vai para outra frequência. Mas é preciso criar esse espaço de acolhimento e de silêncio. Ter disciplina, né? Exatamente. Porque sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Aí você falou da questão do Enneagrama. O que é? Como é que a gente poderia definir o que é Enneagrama? Então, é uma sabedoria antiga e o mais bacana que o Enneagrama nos possibilita é que ele revela verdades que estão aí dentro de nós e que nem sempre a gente tem consciência disso. Ele descreve de uma forma muito clara e objetiva padrões de comportamentos. Quais são as minhas tendências? Por que, por exemplo, às vezes a gente escuta uma pessoa dizer assim, ah, eu sou muito medrosa. Será que a pessoa é medrosa mesmo? Ou será que ela tem um padrão de personalidade que impulsiona ela àquela frequência vibracional com a emoção medo? No momento que ela começa a tomar clareza disso, e o Enneagrama traz isso com uma clareza de respostas, assim, a pessoa começa a dizer assim, ai, agora eu tô entendendo por que que eu penso demais naquilo. Agora eu tô entendendo por que que eu sinto desse jeito. Agora eu tô entendendo por que que eu reajo sempre assim. Sabe aquele padrão de reação que parece assim que você cai sempre no mesmo buraco? Você já sabia até que não devia fazer aquilo e de repente, puf, tá lá, cometendo o mesmo padrão, reagindo de uma mesma forma. O que isso me ajuda, o que isso me atrapalha? É isso que você vai responder no próximo bloco. Siga aí tomando seu café, viver mais, volta já. Maravilha. Apoio Cultural A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor. Agora com cursos em EAD. Mais informações, Unifor.br Voltando, tomando aqui o nosso café com a Elu Felício. E eu deixei, né, Elu, a pergunta do Enneagrama. Quando a gente faz o Enneagrama, né, o que que isso pode mudar na nossa vida, esse autoconhecimento? Principalmente, eu quero até pontuar, na longevidade, né, nessa maturidade que vem cheia de interrogações, apesar do conhecimento, da experiência. O Enneagrama pode nos ajudar? E muito, querida. E, na verdade, em qualquer etapa da nossa vida. Porque o autoconhecimento, olha, o Enneagrama é um caminho de autoconhecimento. E você trilhar um caminho de autoconhecimento se inicia com a motivação para se conhecer. Então, como é que a gente vai? Eu falei para você anteriormente, né, dos nossos estágios de desenvolvimento e de aprendizagem aqui, nesse planetinha Terra. A gente está aqui, tem estágios de aprendizagem. Mas como é que eu vou vivenciar cada um desses estágios? Como é que eu vou, por exemplo, superar ou tirar uma nota boa, digamos assim? Como é que eu vou passar nesse teste? Se eu não me conhecer? Se eu não entender com clareza o que que emerge dentro de mim? Quais são os meus padrões internos? Então, o Enneagrama traz muita clareza. Para que você possa se entender melhor. Porque, olha, muitos dos nossos conflitos estão muito relacionados em embates de comunicação nas relações. As interpretações equivocadas, né? Exatamente. Só que quando eu não entendo nem dentro de mim mesmo, como é que eu vou entender no outro? É complexo, não é? E o Enneagrama ajuda a esse equilíbrio? Clareia. Melhor o que? A convivência com o outro? Com toda certeza. Porque, olha, em vez da gente ficar sempre apontando o dedo, quando a gente não se conhece, é mais fácil a gente dizer que o problema está no outro. Exatamente. E aí a gente não olha com clareza... O Yoga nos ensina, que eu acho muito bacana, assim, toda ação gera uma reação. Então, a gente nunca está, em qualquer contexto na vida que a gente esteja vivenciando, a gente está participando. Então, às vezes as pessoas querem muito pontuar quem está certo e quem está errado. E tem tantos contextos, tantas nuances nesse julgamento, não é verdade? É verdade. E a gente sempre, de alguma forma, a gente também contribui para chegar em algum lugar. Então, como que eu estou me relacionando com mais maturidade? Você falou a questão da longevidade, né? O próprio processo da vida, através desses estágios de aprendizagem, a gente vai construindo maturidade. Mas, às vezes, a gente vê pessoas que... Já viveram muito e não amadurecem. O Enagrama pode dar um equilíbrio para essa pessoa vivenciar essa experiência dos anos, digamos assim? Com toda certeza. Nossa, é fantástico, né? É fantástico mesmo. Tô vontade de fazer esse Enagrama. Pois, vamos fazer, vamos começar. A gente trabalha com, como eu lhe falei, tanto com grupos abertos, mas eu gosto de trabalhar com grupos pequenos, onde a gente vai criando uma construção. É muito interessante como as pessoas se conhecem ali naquele momento. Mas elas... A gente constrói um espaço de segurança, de acolhimento e de abertura, onde a gente pode se revelar no sentido de soltar mesmo as máscaras, sabe? De acolher verdades dentro de nós. Mas soltar essas máscaras diante de pessoas que a gente não tem uma relação é interessante? Por isso que a gente também trabalha com o processo... Individual. Individual, porque às vezes tem pessoas que não gostam. Mas, em tudo na vida tem bônus e ônus. Então, assim, quando a gente tá também num processo de grupo, a gente aprende muito uns com os outros. É, porque você muitas vezes acha que aquela questão é única, é sua, e de repente outras pessoas têm a mesma questão, o mesmo conflito e cada uma convive de uma forma diferenciada. É assim? Com toda certeza. Às vezes, uma partilha de uma pessoa reverbera na história de vida de uma outra pessoa. E, às vezes, a fala de uma pessoa traz luz e entendimento pra outra pessoa. E isso é muito rico no Enneagrama, porque a gente aprende uns com os outros e o Enneagrama é, sobretudo, um caminho que inspira compaixão. Não é pra gente tá julgando ou classificando pessoas, dizendo quem é o perfeccionista, quem é isso, quem é aquilo, quem é o agressivo. Não é isso. É entender que existem padrões de comportamento que geram tendências. Então, quais são as tendências maiores que estão ali em mim? E o que é que isso me ajuda, o que é que isso me atrapalha? E outra coisa, o Enneagrama, à medida que a gente avança nesse processo, a gente percebe como a gente também assume comportamentos de outros tipos. As pessoas são espelhos. É verdade. Às vezes, aquilo que a gente vê no outro e que incomoda é porque... Fala mais da gente, né? Isso, fala mais da gente. E aí, quando a gente se abre pra um processo desse entre pessoas, a gente vai, eu adoro falar, que a gente vai aprendendo a humanizar os nossos problemas internos. E com essa humanização é mais fácil levar a vida com leveza, a maturidade que impacta tanto na nossa vida, essa chegada da velhice, as cobranças. Mas, pra nós mulheres, é bem mais forte, né, Elô? Então, o Enneagrama, a iogoterapia ajuda a gente a conviver melhor com essas fases da vida, com a finitude, principalmente. Com certeza, querida. A sensação de você realmente tirar o peso grande, de ganhar leveza. E é bem mais fácil seguir em frente, né, com todos os desafios que a vida vai colocando, à medida que a gente se sente mais leve, que a gente não tá se arrastando, né? Com o peso nas costas, né? E dói, pesa, chega uma hora que a pessoa não dá mais conta, né? E aí vem as depressões, o quanto que a gente tá vivenciando hoje de problemas... Ansiedade, depressão, suicídio... Exatamente. Entre jovens, né? 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 Então, a gente precisa realmente aprender a humanizar, a entender o que é ser ser humano, de verdade, né? O que é ser ser humano. Exatamente. É um questionamento que nos remete a muitas interrogações, né? E é isso que a gente se dedica a ensinar e ajudar as pessoas. Você tá fazendo esse trabalho já há quanto tempo, Elô? Então. São mais de 10 anos. Tem mais. Mais de 10, né? Eu estou, eu sou professora de yoga há 22 anos. Nossa. É uma estrada que eu me orgulho muito dessa trajetória, de todos os processos de aprendizagem que essa trajetória me possibilita, me possibilitou e segue possibilitando, né? E o Enneagrama entrou na minha vida em 2011. E primeiro a gente começa a vivenciar o processo. Eu jamais poderia partilhar isso e transmitir esse conhecimento se eu mesma não vivenciasse o processo. Eu ia perguntar. Você já fez o seu Enneagrama pra poder falar, né? Isso que nos dá autoridade pra repassar, compartilhar. Então, a partir das minhas experiências pessoais e tudo que eu fui capaz de transformar na minha vida, isso me empolga de uma forma tão grande de poder também contribuir pra que outras pessoas realizem isso. Nossa, seu olhinho brilha. É, isso mesmo. E, Elu, então você dá cursos, né? Isso. Tem cursos pra quem quer não só fazer uma consulta, mas tem um autoconhecimento pra ser um ser humano na sua essência? Como é que faz? Então, a gente vai começar uma nova turma de Enneagrama. É agora dia 15 de junho. 15 de junho. As inscrições estão abertas. Faz como? Diga aí. No caso, pode entrar em contato comigo diretamente pelo meu WhatsApp. Que é 859-9933-0093 Ou também nos seguir na nossa rede social, no Instagram, que é IELU. Se escreve, meu nome é diferente. Mas a gente coloca aqui. Coloca IELU FCC E aí nos acompanhar no Instagram. E pode se comunicar com a gente também pelo Instagram. Tem algum pré-requisito? Tem que ter formação superior? Ou não? É só querer ser um ser humano melhor? Pronto, eu ia dizer que esse é esse o pré-requisito. Querer ser um ser humano melhor. Querer se transformar. Querer evoluir como ser humano. Influir na direção da sua essência. Que também lhe conecta com o sentido, com o propósito de vida. Então, pra eu vivenciar uma alegria verdadeira, eu preciso passar pelo sofrimento. E pra eu vivenciar um sofrimento verdadeiramente, eu também tenho que saber o que é alegria. Então, as coisas não estão separadas. E a nossa mente, ela tem uma tendência a querer separar as coisas. A gente vai enxergando a partir de uma ótica de uma visão dualista. E na verdade, são energias opostas que se integram a esse complemento. E nesse processo, por exemplo, em específico do que a gente oferece, tanto yoga como enneagrama, é uma jornada entre luz e sombra. Então, pra que eu veja a luz, pra que eu veja a sombra, é a luz que me permite ver a sombra e vice-versa. Então, a gente precisa se permitir fluir, transitar por esses dois lugares, a partir de uma base de ancoramento. Eu preciso ter ancoramento. Você já encontrou o seu ancoramento? Vai ser uma velhinha feliz, tranquila, serena? Todos os dias eu exercito o meu ancoramento. Porque é um exercício diário. Às vezes, você pode estar se sentindo amanhecer e se sentindo muito ancorado, mas pode acontecer alguma coisa no seu dia que te faz tirar teu chão. E você tem que saber voltar a encontrar esse eixo. Ressignificar, né? Exato, porque se você não sabe voltar pra esse eixo, você vai se perdendo. Cada vez mais de você mesmo. Imagina quantas situações que podem vir e puxar o teu tapete e você não se ancora. Não encontra essa segurança que vem de dentro de você. Como é que você vai lidar com a próxima que vier? O Enneagrama e a Yogoterapia ajudam a esse porto seguro, né? Com toda certeza. Que maravilha. Posso afirmar isso com muita clareza. Que maravilha, Elu. Você já deixou aí as suas redes sociais. O Viver Mais também está nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube. E eu já estou seguindo. Oba! Então, faça como a Elu. Se inscreva no nosso canal. Porque terminou aqui meu bate-papo com ela. A gente já coloca lá no canal no YouTube. Você assiste de novo. Compartilha com os amigos. E aprende a encontrar, por meio aqui do nosso bate-papo. E também fazendo o curso, o ancoramento. Pra você ter uma longevidade bem saudável. Segue Ian Gomes, jornalista também, no Instagram. E, Elu, foi uma alegria conversar com você esse encontro. Aproveito pra mandar um beijo enorme pra sua mãe, doutora Euda Felício. Uma linda, que eu conheço há muito tempo. Gratidão, querida. E assim, o universo conspira pra esses encontros. Verdade. Que maravilha ter você aqui. Um brinde à vida. E o Viver Mais de hoje termina aqui. E até o nosso próximo encontro. Combinado? Combinado, Elu? Combinado. Combinado. Unifor. 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 Unifor.